Queria passar a palavra agora para Petrobras, nosso grande parceiro. Posso dizer, um evento como esse, a Petrobras já é a maior patrocinadora do Brasil, né? Elas são os cinemas, um momento que são bastante associado ao patrocínio brasileiro. E música, a gente também tem uma ação bastante grande, que acaba sendo menos conhecida, mas muito importante também no patrocínio, a gravação de discos de artistas brasileiros que ainda não estão inseridos no mercado. A gente já tem que fazer isso há três anos, ele foi um pedagógico cultural. E um projeto desse que junta o melhor da música para cinema e também traz a música de cinema brasileiro, já tem a ver com a gente. A gente entrou no primeiro momento do projeto, não conhecemos como ele seria realizado. E eu acredito que não vai ser um sucesso, nem que provavelmente esse projeto não tem uma continuidade, inclusive, eu acho que é uma coisa que a gente está fazendo, mas eu acho que é uma coisa que tem um grupo de educação. O projeto fala de duas vocações nativas da cidade, a música e o cinema, o Rio de Janeiro é uma paisagem deslumbrante. A música aqui é um farol para o mundo, a gente, através do Rio, com músicos de todo o Brasil, fala da sonoridade dos nossos ritmos brasileiros. E tem afinidade com as políticas de investimento da Prefeitura do Rio, nós fazemos grandes investimentos em música, particularmente na área de concerto, com a Alteca Sinfônica Brasileira do Rio de Janeiro. Estamos construindo a Cidade da Música. Enfim, queremos muito que esse tema frequente à pauta das cidades, estamos muito felizes de receber de braços abertos esse projeto e desejar que ele tenha muitas edições pela frente e que sejamos nós o primeiro público aqui na Rio de Janeiro. Eu queria que o Tony, nosso curador, falasse um pouco. O Tony é autor do livro, a música do filme. Foi a partir daí que a gente elaborou essa ideia, assinamos o conjunto com o ICM, procuramos o Tony, que é uma pessoa que já tem bastante conhecimento do tema, inclusive fora do país. Eu queria que ele falasse um pouco disso. No princípio, foi o que a Lia falou, as duas empresas me procuraram, e foi se eu ter lançado um livro sobre o assunto, a música do filme, tudo o que você gostaria de saber sobre a música do cinema, e pelo fato de eu ser apaixonado, acima de tudo, eu sou produtor de áudio, musical, também, e apaixonado, em primeiro lugar, pelo assunto, e isso, quando elas se reuniram a mim para a gente fazer a proposta do filme curatorial do que poderia ser esse encontro, eu tinha acabado de voltar do primeiro festival de música de cinema de Madrid, que aconteceu ano passado, e foi uma coincidência feliz, porque aí a gente realmente começou a vislumbrar a possibilidade de fazer um evento de cinema dedicado à música, que é uma coisa muito rara no mundo inteiro, inclusive, existem algumas iniciativas isoladas, no mundo, mas, como a gente costuma brincar, você já viu muitos resquedos de cinema, você estava na hora de ouvir um, a música nunca foi discutida um pouquinho mais a fundo, apesar de ser uma característica tão contundente, uma ferramenta tão poderosa, dentro da linguagem cinematográfica, todo mundo, o público, todo mundo, no final, tem uma música preferida de cinema, tem uma trilha sonora que adora, é uma coisa que mexe realmente com a emoção do tempo, e muito poucas vezes essa ferramenta é discutida, então a proposta geral é realmente, como a Carol falou, disseminar essa cultura da música, a gente estava até batendo uma bola aqui antes com o maestro, é de realmente fazer o público e até os profissionais de cinema se atentarem um pouquinho mais a essa ferramenta de como ela é conduzida, como ela é feita, como ela é utilizada, para apreciar até melhor o cinema. Nesse sentido, a gente elaborou três núcleos principais de conceitos, um que celebrasse, ilustrasse e discutisse o tempo. Então a gente, além dos conceitos sinfônicos, que é o de abertura do milho e o de encerramento do mestre Júlio, nós também temos uma série de painéis que discutem um pouquinho mais a fundo o processo de composição da música de cinema, enfim, as ideias que as pessoas ligadas à área têm sobre o assunto, então nós convidamos diretores, jornalistas, produtores e vários compositores para rebater ideias, e também temos uma parte de shows, em que pessoas ligadas à área de música de cinema, compositores e artistas, escritores, enfim, estarão apresentando seus trabalhos. Então a gente, a proposta era fazer uma coisa que discutisse o tema de uma maneira bastante ampla, de uma maneira bastante aberta mesmo ao público, quer dizer, não é uma coisa segmentada, né, só para um determinado público, para um determinado profissional de cinema, mas é uma coisa que espera agradar realmente todo mundo que gosta de cinema. e como no encerramento, particularmente, a gente realmente tem uma ligação muito forte com esse concerto do Maestro Júlio, que ele vai contar um pouquinho mais que eu ia automaticamente passar a palavra para ele, porque a gente tem uma ligação muito forte com o concerto que está sendo inscrito especialmente, e a gente tem uma ligação muito forte com o concerto do Maestro Júlio. Obrigado. 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 Obrigado.